Toda bailarina tem magia Faz um mundo cheio de alegria Basta querer, basta sonhar Ser cor de rosa e brilhar Rosa é minha cor Vestida de cetim voa onde for De sapatilha num segundo Dó um rodoviro e giro mundo Vamos dançar, vamos rodar Me dê tua mão, vamos voar Sou de purpurina, sou de seda Com um céu de estrelas flutuar Sou bailarina no segundo Neste picadeirinho Quero alcançar a lua E minha dança continua Toda bailarina tem magia Faz um mundo cheio de alegria Basta querer, basta sonhar Ser cor de rosa e brilhar Rosa é minha cor Vestida de cetim voa onde for De sapatilha num segundo Dó um rodoviro e giro o mundo Vamos dançar, vamos rodar Me dê tua mão, vamos voar Sou de purpurina, sou de seda Vou num céu de estrelas flutuar Sou bailarina num segundo Neste picadeiro Giro o mundo Quero alcançar a lua E minha dança continua Tchau 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 Tchau